Suzy, linda, eu prometo que vou compensar por isso assim que possível. Você pode compensar agora. O quê? Eu quero ouvir agora. Agora não. Sim, agora é do Xenzinho. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Volta essa pirata, vai daia-lhe a patucada Volta essa pirata, vai daia-lhe a patucada